A noção do corpo como um instrumento de trabalho Da noção do corpo como um instrumento de trabalho, procuramos a verdade nos movimentos que caracterizam ações, explorando sentimentos e a sua transversalidade. Neste workshop realizam-se exercícios práticos e intensivos do movimento, daquilo que queremos transmitir utilizando tudo o que está ao nível do corpo, voz e mente. Conhecer melhor o seu eu e o corpo enquanto veículo de comunicação permite uma maior liberdade na exposição física e emocional. Se sente vontade de fazer algo diferente, sair da rotina, sair da zona de conforto, viver uma nova aventura? Este workshop é para si. E aí Legenda Adriana Zanotto